Olá pessoal, aqui é o Chaps e bem-vindos a mais Castelo da Vânia, o curso de lá em escuridão. No episódio anterior, nós usamos... Ah, tem que comprar poções, bem lembrado. Nós conseguimos a força bruta lá no templo do Garibaldo. E aqui a gente pode comprar poções. Uma poção. Que poção tá cara. Ok. Não, não, volta, volta, ok. Boa sorte. Obrigado, obrigado. Vambora, 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 vambora. E hoje com esta nova habilidade do nosso amigo, é pra lá que eu tenho que ir? É pra lá. Com essa nova habilidade desse novo amigo que nós conseguimos, nós podemos passar por aqui. Essa é uma poção que eu acabei de comprar. Talvez, sim. É uma imensa porta que nós não conseguimos abrir. Nós fazemos o quê? Bruta e força nele. E agora nós podemos passar para ir para a nossa próxima área do jogo. Que é? Cadê o? Silêncio? Ah, tá. Tem ceninha. Ah, eu estou feliz de ver que você está desfazado. Você pensou eu morto? Eu vi ele antes. Eu esperava que talvez... Eu vim tão tarde, então. Que caminho ele vai? Então, along esse caminho está uma árvore. Ele foi lá, provavelmente fazendo o caminho para a cidade no outro lado. E o que é a sua missão? Para purificar essa terra e eliminar a cura? Sim, a cura. No final, é tudo Isaac. Ele é a raça dessa pestilência. Ele... Ah, como eu posso esquecer? Há uma coisa que eu preciso acertar. Por sua liberdade. Você de novo? Oh, você. Eu estava esperando alguém mais. Você falou com ele, não você? E por que eu posso responder para você? Talvez você acesse meu dito, então. Você faria bem para evitar ele. Não se derramar por seus palavras. Sua dito não é solicitada nem bem-vindo. Eu vou usar qualquer modo necessário para conseguir minha recompensa. Você foi avisado. Eu gostaria de falar com você mais mais, mas eu tenho que pesquisar ele rapidamente. Ele é o único que está além da minha compreensão. Tchau por agora. Era o seu carequinha e o... Opa. Eu consigo roubar esse cara? É, eu talvez conseguisse se ele não tivesse morrido. Essa música é muito boa. Sério, todas as músicas aqui estão muito boas. Mas é, o carequinha com o seu... Eu não sei como é que eu defino aquele cara lá. Mas é, eles estão tramando coisas juntos pelo jeito. Como é que eu... Como é que eu faço isso aqui de um jeito saudável? Eu vi alguém tentando uma coisa para roubar. Espera aí que eu preciso... De um jeito... Ah, é assim que rouba você. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Nossa senhora, como é que eu... Como é que você faz isso de um jeito? Como que você faz isso? Deixa eu só acertar esse cara aqui antes. Vai lá, roda. Roda, pera, 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 pera. Defende, defende, defende. Quase que deu ali. Como é que é o... Outro, outro... Muda a câmera. Deixa um só. Aí. Agora o senhor, por favor. Senhor, venha. Role. Role. Isso. Ah, sério? Na rolada que ele... Rapaz do céu, pera aí. Isso vai ser um pouco complicado. Eu quero saber muito o que você dá de... Ah! Não. Boca. Boca. Dá uma roladinha. Dá uma roladinha. 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 Ah! Droga. De novo. Rola de novo. Rola de novo. Vai rolar. Olha pra cá. Olha pra lá. Ele não quer. Ele não quer? Eu só quero saber o que você tem pra roubar. Por favor. Eu não te peço... Eu não te pedi nada. Vem pra cá, então. Tô longe de você. Distância saudável. Isso! Distância saudável. Opa! A sério? De novo. Isso! Ah! Qual é? Como assim eu tô... Não tô conseguindo. Por favor. Por favorzinho. Caramba. Mira no... No... Safado ali. Mira nesse safado aqui. Vem pra cá. Por favor. Ele não quer. Ele... Ih! Isso! Ah! É só 500... Eu fiquei... Eu fiquei por causa de 500 urros. Safado. Você ficou me... Você ficou me atrasando por causa de 500 urros. Sou muito bocó. Então bora. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Ah! Tá... E nessa brincadeira eu comecei como? Porque é... Ah, eu acho que eu consigo coisas pra... Pra melhorar as coisas. Não consigo? Talvez. Eu não estou com o mapa do... Do lado. Eu deveria estar com o mapa do lado. Pra que lado que eu vou? Porque os lá... Aqui começa o negócio ficar meio... Né? Cadê o... Tá, ali tem uma escada Imagino que pra lá seja um caminho mais saudável Eu consigo combinar coisas novas? Sim Temos espadas novas Temos um peitoral novo também Ahn... Memória antiga é um bronze, sim, por favor Lórica, mais de 10 de def... Nossa... É só isso que eu consigo fazer aqui? Só Ahn... Eu consigo fazer aquela espada ainda? Não consigo Aço e o que? Espírito fuji Bora Uh, no dat, mais 40 Parece boa O que é especial? Consigo fazer um especial Acho que especial são coisas... Um porrete e um aço, ok Vamos ver como ficou nossa brincadeira aqui É no dat Uh, 57, é bom Ahn... Lórica aumenta... Ah, aumenta, ótimo Finalmente um que aumenta alguma coisa Senhor... Meu Deus do céu, uma espadona Vamos embora Eu não esperava que essa espada fosse desse tamanho Mas aparentemente... É, aparentemente... Aparentemente funciona Uh Funciona até que bem Mais ou menos bem Mais ou menos bem Falar a verdade Ele é um pouco lento demais Para o meu gosto Talvez Ai, você está pegando os cristais de evolução de qualquer jeito Você não está nem ligando para onde você quer fazer a sua evolução Não, não estou Pior que não Qual que é essa aqui? Ah, faz um... Ah, faz um... Uma rodada legal Ahn... Para lá Para lá Pega os cristais vermelhos Vamos embora Como é que está? Aqui junta com ali? Tá, aqui aparentemente tem só uma torre que vai juntar ali Vamos embora Já estamos aqui mesmo? Por que não? O máximo que vai ter... É, o máximo que eu ia falar O máximo que vai ter vai ser vocês Tã, tã, tã É isso Dance 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 Ah Arma pesada da peste Que arma pesada da peste Wide Memory Tá Eu queria muito fazer um machado novo, né? Uh, tem um rosário aqui É, agora que é o... Já derrotei todos Ahn... O que é que eu preciso para fazer um... Não sei o que eu preciso para fazer um machado Tem uma lança nova também Ferramenta cerimonial Não Punho Punho Temos o... É E ainda não consigo fazer especial Porque eu não tenho um aço E eu também não tenho um pentoral a mais Tô pensando A clava estava dando 43 Que está dando 58 É... Eu acho que a clava ainda é melhor Porque ela é mais rápida É a clava que eu estava usando, né? Se eu não me engano É a clava que eu estava usando Era o porre... Não, era a clava mesmo Acho que a clava foi a última coisa que eu fiz Ahn... Peraí Tem uma porta para cá O que é que é essa porta para cá? Pam, pam, pam E tipo, por mais que ela dê menos dano Eu não acertei ninguém ali Eu acho que ela é mais rápida E eu... 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 Eu sinto que está melhor de... Entendeu? De... De se... Locomover ali Está muitas memórias antigas aqui Mas é como eu disse Eu não me lembro muito bem dos caminhos Tá, pega ali uma memória antiga Uh! Você vai evoluir? Vai evoluir Já que você estava no azul mesmo Continuando no azul, né? Eu acho que eu sempre evoluo você para você Jaggernaut Acho que eu sempre evoluo você para o Jaggernaut Porque eu sempre fico... Eu falo que eu gosto das armas rápidas Então eu sempre fico com essa aqui Vixe, será que é o caminho certo? Agora eu não sei mais Ó, não é Temos um mapa do arqueduto Ok Arqueduto Aqueduto Hum... 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 Tá, tem uma grande sala ali Eu vejo um save ali Tá bom, bora É... Até que foi bom Pelo menos a gente pegou um mapa E mapas são bons Bora Agora é só a gente ir para... Uh... Não Para lá Para cá Continuar agora pela direita Tchum, tchum Para cá Já chegamos na próxima sala Pam, pam, param, pam, pam Com esqueletos Esqueletos soldados de ossos O senhor O senhor está apanhando para um boné, hein Só tinha isso aqui Opa Isso aqui parece... Isso aqui está muito quebrável Está muito quebrável, tio Nem fale que não está Nem fale que não está É uma porta Uma porta secreta Eu peguei essa porta secreta Acho que eu sim Porque eu fiz 100% Então eu devo ter pego Mas eu não me lembro dela muito não, viu Vou falar para você que eu lembro Assim de... Meu Deus Ele lembra... Não, não lembro não Deixa eu dar uma curadinha Com o aí, ô Porque o negócio está feio aqui, viu Pam, 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 pam Me cure Preciso treinar o C um pouco também, né Também vai para o azul? Não sei O que tem aqui de bom? Oi? Amigo? O senhor tem de bom? O senhor tem de bom? Matei ele Ok Tem mais porta Agora eu botei esse lugar maior do que eu lembrava Por esse lado Deixa eu dar mais uma curadinha Pam, 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 pam Nossa, eu não acerto ninguém Tchuchu Que dá para a gente dar umas curadas legais Enquanto isso Tu O que é isso? Bolso extra EDI O número de demandas de vocês que você pode carregar no seu deck Obrigado, eu acho É só isso que tem aqui Tipo, eu posso carregar mais um agora Viva Então tá Vamos continuar Vamos dar umas curadinhas aí Enquanto isso Tipo, o pessoal dropa coração de boas aqui Então Dá para a gente Opa, apareceu bastante de vocês Consigo roubar vocês Para que vocês servem? Eu diria Eles me roubam No caso Nossa, olha a lentidão Eu não sei exatamente para que servem esses caras Para lá agora Para pegar uns coração agora Para dar uma, né Para lá É reto? É reto Porque eu tô vendo que o save tá um pouquinho mais longe do que eu gostaria. Não, 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 não. Safado. Ô, bodega. Pega aí, me ajuda. Socorro, Owen. Eu preciso que você bata neles enquanto eu tô roxo. Eu preciso que você bata muito neles enquanto eu tô roxo. Vamos, vamos, Owen, por favor. Obrigado. Obrigado. Eu tô muito roxo. Vamos lá, sai roxidão. Vamos lá, roxidão. Não consigo atacar enquanto eu tô roxo. Não consigo atacar enquanto eu tô roxo. Pronto. Ótimo. Boa, amigo. Uh, essa foi... Caralho, tá muito rápido. E aí você quer que eu use aquela arminha pequena lá, aquela arma lenta? Não, obrigado. Não, obrigado. Esse coração... Uh, você tá aqui. Ótimo. Apesar que eles tão me tirando só 10, só tá bom. Por enquanto. Bora. Pã, 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 pã. O meu coisa aqui vai ser o cara da... Uh. Nossa senhora. Aprendeu o localizador de olhos. Tá bom. Ele aprendeu um localizador de olhos. O que é isso? Localizador de olhos. Ó, meu Deus. Ele tem... Ó, meu Deus. Ele tem olhos que atacam. Ok. Isso é bacana. Não consigo atacar ainda. Bem bacana. Mas eu não consigo usar nenhuma outra habilidade dele enquanto ele estiver com esses olhos ativos. Então, não tem nada pra lá. É pra cá mesmo. Tá, imagino que aqui, se eu não me engano, vai ter uma... É uma grande sala aberta que tem um baúzinho lá escondidinho. Um cantinho. Ah, vou lá. Torre. A torre aqui também. Consigo... Não consigo destruir você? Ah, consigo ali. Eu acho. Consigo desse lado. Cadê meu degrau? Não tem um degrau pra mim? Oi? Amigo. Tudo bem que você... Au! Amigo, dá licença. Deixa eu sentar aqui. Deixa eu sentar aqui. Obrigado. Espagar. Tome-lhe. Tome-lhe. O senhor também, para com isso. O senhor está aí embaixo. Com licença. Destrói a torre, destrói a torre, destrói a torre, destrói a torre. Tem um orc aqui embaixo também. Pronto. Entre na terra, torre. Destruída. Senhor, com licença. Com licença, senhores. Com licença. Tem mais torre pra cá, não? Tem mais... Tem mais um você ali. Igual que eles ficam, tipo, paradão ali só. Uma boa. É... Uh, ele deixou de pôr um aço. Acho que eu quero aquilo. Aquilo vai sumir? Espero que não. Ahn... Espero que não suma. Eu não lembro se some os itens que estão assim. Senhor, por favor. Tomou um 80 na cara aí e quer ficar de... De grátis. Deixa eu pegar aquilo ali. Antes que suma. Hum, 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 hum. Cadê? Deixa eu pegar antes que suma. Que isso aqui é um item importante. Como eu disse, eu não lembro se ele some. Mas é importante. Aproveitar, né? Papara, papara. Ô, amigo. Essa subidinha. Ali aí que tem uma. Ô, amigo. Ah, vou... Sobe. Sobe. Aí. Assento da artilharia. Muito bem. Mais uma cadeirinha pra nós. Ahn... Tem alguma coisa que eu posso quebrar aqui? Algum lugar não. Não. Eu acho que não. Tem ali um lugarzinho que a gente enxerga um baúzinho ali. Ali... Ah, outra torre aqui. Tá, eu preciso que seja destruído isso aqui também. Pra mim abrir o caminho pra lá. Eu acho que foi tudo. A gente entrou por ali? Caramba. Isso é uma sala grande mesmo, hein? Acho que o save tá na próxima tela ali, aliás. Se eu não me engano, tem coisa lá embaixo também. Não tem não. Tem alguma coisa aqui embaixo. Tem alguma coisa aqui embaixo. Eu acho que é inimigos, mas... A gente tem que dar uma olhada, né? Vai que... Ahn... Não, tem um só aqui de dinheiro ali. Ótimo. Isso é importante também. Dinheiro. Pã, pã... Quinhentos... Quinhentos dinheiros. Eu gosto que ele... Eu gosto que ele colocou o cifrão ali. Muito bem. Ahn... Tá. Esse lugar aqui, ele vai ficar... Ele não vai ficar totalmente explorável por causa do... Daquele baúzinho que eu falei pra vocês ali. Tem esse baúzinho. Do lado de lá que a gente não consegue pegar agora. A gente só consegue pegar depois. Tá, vamos lá. Tá, só caminho pra lá. Já era. Como dito... Anteriormente... Ali tem um baúzinho que a gente não pode... Pegá-lo. Cadê o menino? Oi. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Eu não sei se... Ah... Depois dessa... Pro próximo episódio, talvez a gente enfrente já o... O chefe. Eu peguei uns aço legal aqui. Dá uma zoiada aqui nas coisas que a gente pode fazer... Oi, todo mundo? Oi, todo mundo. O que a gente pode fazer de armas novas? Ah, é que é a segunda parte agora. Tomás primeiro. O safe. E... Vejo vocês no próximo episódio. Então... Espero vocês lá. Obrigado a todos que assistiram. Valeu e... Falows. Eu acho que era esse o safe que eu devia ter pego. Não sei. Falows. Falows.